mais à frente. Todos nós falamos em reforma tributária. Sabemos que o Supremo Tribunal Federal, ele, em função de ações de inconstitucionalidade que foram impetradas desde 87, por Mato Grosso e Goiás, sobre a questão da distribuição do Fundo de Participação dos Estados, ele julgou procedente a essas ações diretas de inconstitucionalidade e declarou a inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade. Ele não anulou a partilha hoje vigente, mas ele julgou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar 62 de 89, que definiu a forma e os índices de repartição do Fundo de Participação dos Estados, mas assegurou a sua aplicação até 31 de dezembro do ano que vem. Se nós aqui no Congresso Nacional não discutirmos e fizermos a nova distribuição do FBE, até 31 de dezembro de 2012, o Supremo vai ter que legislar sobre este assunto, porque o Congresso, novamente, vai deixar de cumprir o seu papel. E aí, senador João Pedro, o que é importante? O importante é que lá em 88, lá na Constituição de 88, foi definido pelos senhores constituintes, senadora, que 21,5% da receita do Imposto sobre a Renda e do IPI seriam distribuídos para os Estados através do Fundo de Participação. Mais adiante, nessa Lei Complementar de 89, que definiu esse partilhamento, ficou também definido, e aí que é importante, que 85% desses 21,5% para partilhamento dos Estados fossem para os Estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 85%, e 15% para o Sul e Sudeste. Então, nós temos que nos unirmos para mantermos isso da reforma tributária, que é uma forma de atender os Estados menos desenvolvidos num processo inversamente de distribuição proporcional a sua, ao seu desenvolvimento. Então, temos que, como bancada, não só da Amazônia, mas do Nordeste e do Centro-Oeste, trabalharmos unidos para que possamos manter essa distribuição diferenciada, o que diz a Constituição? Tratar os desiguais de forma desigual, diminuindo as disparidades regionais. Então, esse é um assunto...